O meu nome é Pedro António Morim Estou aqui hoje particularmente Para vos orientar nas vossas prendas de Natal Onde gastar o dinheiro Começamos pelo árvore Vamos ver E depois? Depois estava o peixinho Veio o gato E comeu Mas veio o cão E o gato teve que se esconder Depois veio o coelhinho Não, não O coelhinho veio com o pai Natal E o pai Lasse no comboio ao circo Fantasias de Natal Chocolate de leite Eu vou comprar para mim E posso vos mostrar Um LP Os apaches Lembram-se No Theory O irmão não sabe Estou satisfeita Eu não estou Eu não estou Eu não sei Mas hoje estou muito contente Então E que tal comprarmos uns chocolates Para pormos nas missas Ao lado da árvore Vamos ver Este é o país do chocolate O delicioso chocolate Nestlé Já está entre nós Chocolate Nestlé Chocolate em canto Delicioso prazer Que ninguém quer perder Chocolate Nestlé Chocolate de infância Chocolate de sonho Uma boa tentação Este é o país do outro Chocolate Nestlé Chocolate em canto Chocolate de sonho Uma boa tentação Nestlé Chocolate Nestlé O país do chocolate De leite e leite com amêndoas Minha mãe diz-me Na noite de Natal Pedro António Amorim Põe-te bonito Põe-te a arma secreta Como é que ela descobriu? Não sei As minhas tias vêm cá à casa e fazem Que lindo sobrinho que eu tenho Que inteligente que é Isto é que é inteligente Isto é que é bonito Não sou eu Preto de cabeleira loira Ou um branco de carabinha Não é natural O que é natural e fica bem É cada um usar o cabelo com que nasceu Usando diariamente o Restaurador Olex Dá ao seu cabelo a sua cor primitiva Restaurador Olex Espero Isso é tão antigo Isso já não existe Amorim Por amor de Deus Existe, existe O Amorim é que sabe Sabes porquê, Congas? Porque lê muito Não o expresso Nem 24 horas A internet Amorim Amorim nada Amorim Amorim nada Amorim Se queres a prova Vais www.umacasaportuguesa.com Até ao próximo sábado Bom Natal a todos